Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã. Hoje é dia 4 de dezembro, estamos já no segundo domingo do tempo do advento, por isso de forma mais solene já acendemos a segunda vela e cada vez se aproxima o nascimento do menino Deus. E ao longo deste retiro do tempo do advento, já vim aprofocando a cada um de vocês para que os corações sejam a verdadeira manjedoura de Cristo Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, o tempo do advento é realmente esta preparação no qual o nosso coração se volta ao coração de Deus com uma forma mais bonita, mais digna, mas sobretudo também nós somos convidados a viver a penitência. Esse segundo domingo do tempo do advento já nos mostra este ato penitencial, esta forma de agradecer a Deus, mas sobretudo pedir ao Senhor a graça na nossa vida, mas sobretudo no nosso coração. E quero refletir com vocês o evangelho deste domingo, segundo domingo do tempo do advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando do deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse, Esta é a voz daquele que clama do deserto. Preparai o caminho do Senhor e engireitai as suas veredas. João usava roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhoto e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam seus pecados e João batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse, Raças e cobras venerosas que vos ensinou a fugir da ira que vai chegar, produzi frutos que provém a vossa conversão. Não penseis que basta dizer, Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar a sua eira e recolher o seu trigo no celeiro, mas a palha ele queimará no fogo e não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A figura central do Evangelho deste domingo é João Batista. João Batista é o precursor do Messias. Ele vem para preparar os seus caminhos. João Batista pregava a conversão. Pregava e também batizava para que o povo purificasse o seu coração e seus pecados. Por isso, a figura de João Batista, neste final de semana, nos leva a nos penitenciar. A sua pregação era firme. A sua pregação preparava as pessoas para o encontro com Cristo Jesus. Ele mesmo nos recorda. Eu hoje vos batizo com água, mas depois de mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Já é um alento para nós. E neste segundo domingo do Advento, vamos buscar descobrir os valores que nós temos diante de Jesus, diante do seu Evangelho, diante da nossa comunidade. Busque dentro do coração de vocês aceitar a conversão diária. A conversão é todo dia, meu irmão e minha irmã. Vamos buscar também viver as atitudes de João Batista. Ser um profeta. Anunciar a bondade e denunciar as injustiças. Por isso, meu irmão e minha irmã, neste segundo domingo do tempo do Advento, vamos voltar para dentro de nós. Vamos limpar os nossos corações, principalmente das feridas do pecado. lhe convido neste domingo. Lhe convido neste domingo ou durante esta semana, desta segunda semana do Advento. Procure um sacerdote. Realize a sua confissão. Purifique, já limpe a sua casa espiritual para o Natal. Purifique seu coração de todas as feridas do pecado. E nós vamos ter esta graça de continuar com Cristo Jesus, porque Ele dá a nós esta força. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos colocar o nosso coração em Deus e assim preparar o Natal. Preparar o nascimento do menino Jesus. Por isso, mais uma vez, lhe provoco. Vamos continuar neste tempo de preparação. Vamos continuar neste tempo de vigilância. Mas o mais importante e o mais bonito neste segundo domingo do Advento é limpar o nosso coração de todas as feridas do pecado. Viva João Batista, viva o precursor. Como diz a expressão de um canto. Vamos pedir que com João Batista possamos aprender. Ele que nos aponta o Cordeiro de Deus. Ele que prepara os caminhos do Senhor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos seguir esta pregação de João Batista. Preparai os caminhos do Senhor. Vamos caminhando ao seu encontro. Porque João Batista anunciou também o Salvador. Esta chegada de Cristo Jesus. Vamos com João Batista, com os anjos, com os santos, também com Santa Paulina, viver esta intensidade desse retiro que nós estamos fazendo. A chegada de Jesus, o nascimento de Jesus está cada vez mais próximo. Por isso, aqui nós temos este símbolo, que é o Advento. A segunda vela que se acende para iluminar o nosso caminho e a nossa vida. Também convido a cada um de vocês, ao longo desta semana, colocar o teu coração no coração de Deus. Escreva para nós a cidade de onde você está nos assistindo. Também peço a cada um de vocês, vamos rezar, vamos colocar na intenção ao longo da semana, aqui no santuário, nas santas missas, queremos rezar justamente pelas suas intenções. Esta é a união, esta é a forma de agradecer a Deus. Compartilhe este programa, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva e também fique por dentro dos conteúdos que o Santuário Santa Paulina oferece. Um deles é a Santa Missa Diária deste Santuário. Muito obrigado a você, meu irmão e minha irmã. Ah, e não se esqueça, nós tivemos alteração na programação de Natal. Vale a pena recordar, no dia 25 de dezembro, no domingo, dia do Natal, como de costume, nós temos sempre no santuário quatro missas, das oito, das dez, das quatorze e das dezesseis. Mas, neste Natal, nós vamos ter apenas duas missas, a Missa Solene das dez horas da manhã e a Santa Missa Solene das dezesseis horas. Vale também para o dia 1º de janeiro. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, convido a você também a nos seguir pelo canal do Instagram, pelo canal do Facebook, mas, sobretudo, pelo YouTube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo em nosso Santuário Santa Paulina. E também está chegando o dia 17 de dezembro, o dia que nós vamos encerrar este ano jubilar, vinte anos da canonização de Santa Paulina e oitenta anos da morte. É nessa, daqui a duas semanas, é no próximo sábado de dezessete. Nós vamos ter uma programação especial, desde a manhã até a noite. Por isso, fique atento às nossas programações. Vamos pedir, então, para este segundo domingo do tempo do Advento, a bênção de Deus por intercessão de Santa Paulina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre nós, sobre nossas famílias, por intercessão de Santa Paulina e São João Batista. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.